Que a graça bendita do nosso bom Jesus Seja contigo nesse início de semana Onde desejo trazer aqui pra você A escritura de hoje em Salmo 119, versículos 9 ao 12 A Bíblia diz Como purificará o mancebo o seu caminho Mancebo quer dizer jovem, moço, né? Como purificará o moço o seu caminho Observando-o conforme a tua palavra De modo de todo o meu coração te busquei Não me deixes desviar dos teus mandamentos Escondi a tua palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Bendito és tu, ó Senhor Ensina-me os teus estatutos Muito bem, esta é a leitura de hoje E eu gostaria que antes de lermos a mensagem de hoje Dizer a você que você pode ser um instrumento de bênçãos Para outras pessoas Compartilhando o link aqui deste devocional Este vídeo aqui no Facebook Ou no Facebook por onde você está assistindo Ou no Youtube Ou no Instagram Você pode compartilhar isto Em levar isto adiante Ou até mesmo se você está Nos acompanhando por áudio também Você pode levar estes áudios adiante Levando, compartilhando isto com outras pessoas E tenho certeza Que você estará disseminando As boas novas do Evangelho Sabemos que no mundo hoje Muitas pessoas não se sentem inibidas De compartilhar mortes De compartilhar acidentes Tragédias, né Até pessoais de famosos e tudo mais Mas seja você diferente Compartilhe da palavra de Deus Leve ela adiante Se você quer entrar em contato conosco Às vezes você reside em um lugar Aí você quer saber se tem uma igreja Entra em contato conosco DDD 018 O WhatsApp nosso E também o Telegram Está no mesmo número aqui DDD 018 98158 5935 Nós vamos te atender Te encaminhar aí Para alguém mais próximo Tenho certeza que você será Ajudado e beneficiado Com a mensagem de hoje É a mensagem Por quê? Foi pregado dia 28 de janeiro De 1961 Nesta mensagem O irmão Brana diz Se nada mais importa A leitura da palavra Fará algo por você E vou ler um verso Não é muito Mas não é o tamanho E sim o que ela é Isso é o que come Olha que coisa boa Esse comezinho Se nada mais importa A leitura da palavra Fará algo por você Você crê nisso? A leitura da palavra Fará algo por você Não é o papel No qual está escrita É o que está contido Na palavra É a substância Desta palavra Porque a palavra de Deus Ela é eterna O irmão Brana diz Minhas palavras Fagarão Como ser humano Nós marcamos compromissos aqui E amanhã Depois você sabe Imprevisto surge Você tem que mudar Todo o cronograma seu E eu trago isso A sua reflexão Veja aí Neste ano Quantos planos havia Quantas viagens marcadas Quantas reuniões de negócios Bem arquitetadas Planejadas com meses De antecedência Lançamentos dos mais diversos Que foram simplesmente parados Parados Lançamento de carros De novos projetos Parados Porque o homem tinha um plano Mas Deus tinha um outro plano Para executar Então note Ele diz assim Olha As palavras de Deus Elas não vão falhar Não vão passar As minhas palavras Palavras falharem Deus não muda A sua maneira Deus se aproxima Que Deus se aproxima Que Deus sente prazer De trabalhar Que Deus sente prazer De ajudar Que Ele encontre Este Espírito Também em você Amém? Então quando Ele toma Esta decisão Não há decisão Aquela sempre tem que ser A mesma decisão Agora lembre-se Ele não pode mudar A sua opinião Porque Ele é perfeito Vocês creem que Deus é perfeito Vocês creem que Ele é infinito Ou com certeza Ele é Agora nós somos finitos Há um fim pra nós Nós temos um início E também temos um fim Mas com Deus não é assim Não há princípio de dias com Deus Não há fim de vida com Deus Há com o diabo um fim aí marcado A Bíblia marca isto Mostra isto claramente pra nós Que há um fim para o diabo Mas não há um fim para Deus Ele é eterno Então o irmão Brand diz Nós somos finitos Assim sendo Simplesmente nós continuamos aprendendo Todos os dias estamos aprendendo Estamos evoluindo como pessoas E voltando atrás E acrescentando E tirando algo mais Mas vejam Deus não pode Ele é perfeito Toda decisão é perfeita Portanto vocês devem sempre lembrar-se Mantenham suas mentes e corações Em sua palavra Ou este é um dia terrível No qual estamos vivendo Você sabe A hora mais enganosa É a do entardecer Mas Ele nos prometeu Que teríamos luz No tempo da tarde Ele prometeu Olha, se Ele tem prometido Dê graças a Deus por isso Porque Ele cumpre o que Ele prometeu No tempo da tarde É justamente os dias em que estamos aqui agora Beirando uma escuridão completa Fazendo esta mudança Esses tempos sombrios Tem que haver uma luz Tem que haver uma luz nesse tempo Tem que haver uma palavra nesse tempo Que vá de encontro com a necessidade Vá de encontro com o doente Vá de encontro com aquele que está enfermo Com aquele que está atravessando aí Problemas difíceis, sabe? Na vida Depressões Problemas adversos Às vezes a mente aflita Angustiada Deus é a luz que está faltando aí dentro Ele tem a solução para você Há uma luz no tempo da tarde Há uma mensagem Há uma palavra restauradora para você Ele o prometeu E como o sol se levanta no leste Se põe no oeste E não é outro sol Mas é o mesmo sol Que se põe ao oeste Que se levanta no leste O seu profeta diz Que haveria um tempo Que seria um dia sombrio Não seria nem noite Nem dia Mas que no tempo da tarde Haveria luz novamente Assim sendo Tivemos isto E agora a luz do entardecer Do dia do fim E agora sempre lembre-se disso Deus toma Uma decisão E é perfeita A cada vez Quando Deus teve a decisão De tocar no teu coração Irmão Irmã Jovem Sabe Que veio a você E mexeu com você E fez você descer as águas Esta não foi uma decisão Errada de Deus Não é que você foi ao encontro de Deus Mas Deus tem te procurado Deus quer você Não saia da fila Deus sabe o que ele está fazendo Ele é perfeito Nas suas palavras Ele é perfeito Nas suas escolhas Amém Ele te chamou Então quando ele diz algo Aquilo sempre deve permanecer Daquela maneira Porquanto isto não dá Nos dá a convicção De que podemos colocar Olha só A nossa confiança Exatamente No que ele diz Você consegue colocar Toda a sua confiança Exatamente No que ele diz No que a palavra diz No que a mensagem Tem ensinado Você consegue fazer isto? Vejam É a verdade Nunca se desvie Da sua palavra Nunca deixe Deus de lado Nunca abandone a Deus E a sua palavra Não, não Guarde a sua palavra Em seu coração Amém? Guarde este conselho Para que você inicie Esta segunda-feira Assim, sabe? Guarde a sua palavra Em seu coração Creio que foi Davi Que disse que Iria esconder A sua palavra No coração Para não pecar Contra ela Agora Se apenas Nos lembrarmos Disso Se apenas Tivermos isto Em mente Você verá Que você será Um cristão melhor Você será Um homem melhor Não um homem Que envolveu-se Com a palavra Temeu e fugiu Não Um homem que creu Que manteve esta palavra No coração Vamos fechar Nossos olhos Por um momento Vamos orar Nosso grandioso Deus E nosso eterno Pai Muito obrigado Senhor Por este tempo Maravilhoso Aqui no iniciar Desta semana Que Senhor Este áudio Estes vídeos Cheguem a muitas pessoas E as abençoe Senhor Que elas sejam Ricamente ajudadas Beneficiadas Pelo Senhor E pela sua palavra Pedimos a Deus Que este início De semana Seja de muitas vitórias Seja de conquistas Senhor Seja semana Em que enfermidades Serão curadas Seja semana Em que essas aflições Vão embora Seja semana Senhor Em que uma grande Libertação E um grande milagre Será operado Na vida Dessas pessoas Em teu santo E precioso nome Pedimos isto Amém Jesus Amém Senhor Amém Senhor Amém Amém